Meia hora antes do jogo, o movimento ao redor do estádio é surpreendentemente pequeno. Preocupados com os prejuízos, os barraqueiros reclamam principalmente da proibição da venda de cerveja, já que dentro do estádio é permitido vender. A cerveja é uma bebida alcoólica, mas não é um álcool assim, ela é diurética, né? Proibir a venda de bebidas alcoólicas foi apenas uma das medidas adotadas pela polícia. Ninguém entra sem passar antes por um detector de metais. Uma delegacia móvel foi instalada para pegar os bagunceiros, que a partir de agora serão constantemente filmados. Ontem a polícia teve pouco trabalho, mas comprovou que o aparato é justificável. Esses dois soldados encontraram três bombas de fabricação caseira e alguns rojões, escondidos num terreno baldio ao lado do estádio. Uma bomba dessa é suficiente para matar uma pessoa? Isso, só essa bomba já é suficiente, não precisa de mais nada. Nós precisamos acabar com a impunidade. As pessoas que praticam a violência precisam ser punidas. E a delegacia móvel está aqui para isso, para aprender a atuar em flagrante e caminhar o distrito. Mas aqui do lado de dentro é que se via claramente o tanto que a violência está assustando e com isso afastando o torcedor do estádio. Em todos os setores, geral, numeradas e arquibancadas, se viam vazios, inacreditáveis para um jogo como Palmeiras e Corinthians, que costuma reunir 100 mil pessoas. O clássico de ontem reuniu 23 mil pagantes. E quem estava em clima de paz teve motivos para fazer festa. No início, ela foi corintiana. Marcelinho Paulista, numa cabeçada, exigiu grande defesa de Veloso. Depois foi o Wilson Mano que fez o goleiro palmeirense se esticar todo. Mas, desfalcado de cinco titulares, o Corinthians não resistiu ao maior volume de jogo do campeão brasileiro, que também não contava com dois titulares. Na batida de escanteio, Evair desviou de cabeça e fez 1 a 0. Era o começo de uma tarde muito inspirada de Evair. Ele invade a área e é derrubado por Daniel. Pênalti. Na hora da cobrança, Evair erra o chute, mas acerta o gol. 2 a 0. O Corinthians não se emprega e no finzinho do primeiro tempo, Daniel faz bela jogada e marca um bonito gol. 2 a 1. Mas acabava aí a reação corintiana. No segundo tempo, só deu Palmeiras. O canhoto Rivaldo entra limpando todo mundo, mas a bola cai no pé direito e ele erra o chute. Um minuto depois, numa bela trama, Roberto Carlos deixa Zinho em ótima posição. E ele não perdoa. 3 a 1. O Corinthians luta com garra, mas o Palmeiras tem a técnica. Cláudio cruza da direita, o Wilson Mano não corta e Evair escora para o gol. E estava consumada a goleada. Palmeiras 4, Corinthians 1. Depois do jogo, o vestiário do Palmeiras era uma festa só. Mas ninguém estava mais contente do que Evair. Afinal, há 25 dias ele não marcava gols. E com os três deste jogo, mostrou definitivamente, tanto para ele como principalmente para o torcedor, que o matador continua vivo. O importante é fazer gols. Foi isso que me fez titular no Palmeiras. Foi isso que me fez estar onde estou hoje. Tudo que eu tenho foi fazendo isso, fazendo gols. E é lógico que foi Deus que me deu esse dom. E é lógico que foi Deus que me deu esse dom.